Lembrar, frase central em nosso hino nacional, verás que o filho teu não foja à luta, munidos da Constituição Federal, esses filhos do Brasil, vem pedir ao Congresso Nacional que tenham a coragem necessária para fazer a devida justiça. Brasília, 15 de outubro de 2015. Decisão da presidência. Hélio Ferreira Bicudo, Miguel Reale Júlio e Janaína Conceição Pascoal ofereceram nova denúncia contra a presidente da República, Dilma Havana Rousseff, atribuindo-lhe a prática de crime de responsabilidade. A petição também está subscrita pelo advogado Flávio Henrique Costa Pereira e a concordância de alguns movimentos sociais, como o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e Movimentos Contra a Corrupção. Nesta nova acusação, formulam os denunciantes que estão inicialmente pedindo de desistência em relação à denúncia anterior já homologada, justificando esse novo pedido o argumento de que os fatos que se sucederam após aquela oportunidade exigem nova denúncia para que se possa consolidar com ainda mais clareza os crimes praticados por Dilma Rousseff, com destaque para a rejeição das contas do governo pelo Tribunal de Contas da União, bem como a constatação de que as pedaladas invadiram o segundo mandato, caracterizando inafastável continuidade delitiva. Afirma os denunciantes, inicialmente, que o Brasil enfrenta uma profunda crise e que, ao contrário do que divulga o governo comandado pré-denunciada, não é uma crise exclusivamente econômica, mas também política e, sobretudo, moral. Aseveram que, ao contrário do que tem defendido o governo federal, essa crise não é nem se tornará institucional, sendo o Brasil atualmente um país de instituições consolidadas que continuarão funcionando apesar da situação e, fatalmente, exercerão papel extremamente relevante para que sejam desvendados os crimes cometidos no coração do poder. Neste contexto, os denunciantes situam a acusação rememorando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, tendo apurado a existência de inúmeras fraudes na prestação de contas da campanha da denunciada à reeleição, pela primeira vez decidiu receber e reabrir o julgamento sobre as contas de campanha de presidente da República. Os denunciantes também fazem referência à representação criminal dirigida à Procuradoria-Geral da República, tendo como base decisão o Tribunal de Contas da União. Essa notícia criminis, segundo os denunciantes, demonstra que a presidente deixou de contabilizar empréstimos tomados de instituições financeiras públicas, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, contrariando a um só tempo a proibição de fazer referidos empréstimos e o dever de transparência quanto à situação financeira do país, dizem que houve uma maquiagem deliberada... ... ...